Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Você vai ouvir Sexualidade Sem Censura de Cláudio Duarte Uma produção Editora Central Gospel Narração Léo Gomes Poesia da Família Sidney Moraes Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós, que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, esforçando-se o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento e sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe, Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Vartiei uma companheira, uma joia de primeira, da costela, e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus lhe cortou o osso e lhe pôs carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e a entregou a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação. Ela é carne da minha carne. Ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje, rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a obra-prima vem sempre depois do rascunho. Mas há homens que falam e há quem acredite que Deus fez Adão primeiro, para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para quem quer ser feliz, não importa quem veio antes ou depois. Porque Deus fez tudo perfeito. Discorde quem quiser. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nas próximas páginas diz respeito à prática da sexualidade no casamento. Embora eu não me considere um especialista no assunto, decidi transformar em livro o que já tenho compartilhado nas palestras que ministro em encontros de casais. Tomei essa iniciativa porque o sexo é algo vital no casamento. Mas muitas vezes isso é mal compreendido. Daí ele será apontado pelos casais como o terceiro motivo de separação. O primeiro motivo é a incompatibilidade de gênios. O segundo, as finanças. Estou convicto de que os temas que abordo neste livro são bem conhecidos por muitos. Mas nem sempre tratados com franqueza pelos casais. Seja pela delicadeza do assunto, pelos tabus ou pelo constrangimento que sentem ao falar de sexo. Há séculos, na Bíblia, o tema sexualidade já era abordado. Em Cântico dos Cânticos, Salomão, por meio de metáforas e alegorias, faz alusões ao relacionamento sexual entre um homem e uma mulher unidos pelo compromisso do casamento. Então, antes de entrar propriamente no assunto sexualidade, eu gostaria de compartilhar com você um trecho de Cântico dos Cânticos, que fala sobre um momento de intimidade sexual entre a Sulamita e seu esposo. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe! Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é uma taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como uma torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Hezbon, junto à porta de Bet-Arabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo, e a tua cabeleira como a púrpura. O rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és! Ó amor em delícias! Esse teu porte é semelhante à palmeira, e esses teus seios como cachos de uva. Dizia eu, subirei na palmeira, e pegarei os teus ramos. Sejam os teus seios como cachos de vide, e o aroma da tua respiração como as maçãs. Cantares, capítulo 7, versículos 1 a 8. Versão da Bíblia, Almeida Revista e Atualizada. Nesse poema, que enaltece o amor conjugal, cacho de uvas é uma referência aos seios da mulher amada. Está indicando o que nós, maridos, devemos fazer com eles. De forma semelhante, a frase, subirei na palmeira, é uma alusão ao ato sexual em si, especificamente à cópula, ao abraço nupcial. Por que na Bíblia é dada essa importância à sexualidade humana? Porque o sexo é um presente de Deus para a humanidade. No entanto, tendo em vista que o Senhor deseja que o sexo seja motivado pelo amor e pelo compromisso, e não pela luxúria, ele restringiu a prática sexual ao homem e à mulher que estão comprometidos um com o outro por meio do casamento. E o sexo deve ser para o prazer mútuo dos cônjuges, e não para a satisfação egoísta de um deles. Com base nessas prerrogativas, a partir de agora, veremos algumas diferenças básicas entre homens e mulheres e orientações simples que poderão contribuir para um relacionamento conjugal feliz e saudável. Volto a repetir, não sou especialista no assunto nem terapeuta de casais. Uso uma linguagem bem simples, direta e bem-humorada para tratar desse tema delicado, entretanto, muito importante para o sucesso na relação de qualquer casal. Que Deus use esta mensagem para esclarecer os pontos aqui abordados e para abençoar a sua vida conjugal. Capítulo 1 A motivação para o ato sexual A primeira coisa que desejamos abordar em relação à sexualidade dos cônjuges é a motivação de cada um para o ato sexual. Isso é necessário porque, quando o assunto é motivação sexual, em geral, enfrentamos um delicado impasse, tendo em vista que a motivação masculina é bem distinta da motivação feminina. Entre essas diferenças básicas, destacamos que o homem é mais motivado pelo que vê, enquanto a mulher, pelo que ouve, e o homem está mais preocupado com a quantidade, e a mulher, com a qualidade do sexo. Vejamos, pois, mais detalhadamente essas questões. O homem é estimulado pelo que vê. O maior estímulo do homem está no campo visual, por isso, seu desejo sexual é ativado de modo quase instantâneo quando ele vê, por exemplo, uma mulher bonita com roupas sensuais, cenas de nudez na TV, um beijo ou o abraço de um casal apaixonado na rua. Uma peça íntima feminina é suficiente para suscitar o tesão masculino. O homem vê algo que o atrai, e sua reação física é instantânea. Para não se excitar facilmente, o homem precisa estar passando por algum problema de ordem física ou emocional, porque, no geral, ele fica excitado só de ver algo que lhe lembre o sexo. Considerando o poder que a visão exerce sobre o estímulo sexual masculino, aconselho as esposas a estarem sempre bonitas e atraentes para o marido. Isso mantém a chama da atração entre o casal acesa e evita muitos problemas no relacionamento conjugal. Agora, imagine um homem que chega à casa às sete horas da noite e depara-se com uma esposa que parece que vai levantar voo na vassoura das oito. Uma vez, uma irmã pediu à minha esposa, eu queria que você orasse pelo meu marido, porque ele tem espírito de prostituição e não quer mais fazer sexo comigo. Então, minha esposa lhe disse, Sim, irmã, vamos orar. No entanto, quando a irmã levantou o braço, minha esposa viu que as axilas dela eram mais cabeludas do que a minha cabeça. O marido daquela senhora não tinha espírito de prostituição, não. Ela é que não tinha espírito de higiene, ou seja, uma aparência atraente a ele. Por favor, sejamos sinceros. Se as axilas daquela irmã estavam daquele jeito, imagine como não estavam outras partes. Bem, talvez seja melhor não imaginar. É bom não imaginar uma coisa terrível como essa. O homem é motivado pela visão. Desse modo, é muito importante que as mulheres cuidem bem de sua aparência. Mas, para que isso ocorra, é preciso que o marido coopere também. Se a mulher não trabalha fora e depende do dinheiro do marido, ele deve liberar uma mesada para que ela, de vez em quando, possa cortar e pintar os cabelos, fazer as unhas, frequentar uma academia, comprar um vestido e uma lingerie novos. Como a mulher vai cuidar de sua aparência? Sem recursos financeiros, sem investimento. A melhoria exige um custo, exige um ônus. Muitas vezes, o marido não investe na aparência e no bem-estar da sua mulher e depois se queixa do resultado que vê em casa, ao deparar-se com uma mulher mal cuidada. A mulher, por sua vez, precisa esforçar-se para manter a boa aparência. Ainda que a sua rotina seja, muitas vezes, mais complexa do que a do homem e que se manter apresentável exija mais dela do que do homem, pela infinidade de procedimentos a que a mulher se submete para cuidar da aparência. Cabeleireiro, pedicure, manicure, depilação, etc. Ela precisa estar disposta a pagar o preço para estar bonita e apresentável. Certamente, além de aumentar a autoestima dela, isso vai contribuir para esquentar a relação conjugal. A mulher é estimulada pelo que ouve. Enquanto o maior estímulo do homem é o visual, o da mulher é o auditivo. Sendo assim, o marido que deseja motivar sua mulher sexualmente deve, ao longo do dia, elogiá-la dizendo Amor, você está linda. É um avião. Você é muito desejável. Deve também prepará-la para o ato sexual com propostas do tipo Vamos namorar mais tarde. Estou doido para ficar a sós com você. Se eu pegar você de jeito hoje, eu arrebento. Arrebenta coisa nenhuma. E ela sabe disso e pensa Que mentira! Mas como eu gosto de ouvir isso! A mulher gosta de constatar o interesse do marido por ela. Dessa forma, ela começa a considerar a ideia e a preparar-se psicologicamente para o ato. O que é muito importante, pois a mulher é mais lenta no aquecimento sexual. Porém, quando está aquecida, sai de baixo. Ela pega fogo e a chama queima até de manhã. É difícil o homem acompanhar o ritmo dela. Só tomando um Cialis ou um Viagra. Mesmo muitos maridos tendo conhecimento sobre como funciona a mulher, não agem em conformidade com isso. Chegam à sua casa e nada falam com sua mulher. Outros falam, mas não comunicam bem o que desejam. Olham para ela e dizem E aí, vamos? Então, a esposa pergunta, Vamos para onde, miserável? A maior parte das mulheres não gosta desse tipo de abordagem vazia, sem romantismo. Então, se o homem espera ter sua esposa bem disposta e motivada para o momento íntimo, tem de falar no ouvidinho dela coisas que despertarão o interesse sexual. O homem precisa aproximar-se de sua mulher de maneira bem carinhosa, chamá-la de gostosinha, cheirosinha, lisinha, magrinha, etc. Antes de pensar em arrebentar na intimidade, o homem deve começar elogiando sua mulher. Antes de ser um garanhão, o homem precisa ser carinhoso, atencioso e conquistador. A mulher precisa ser conquistada. Quando o homem começa a elogiar sua esposa, ela vai assimilando a ideia e vai entrando no clima. E quando ele menos espera, ela já está plenamente motivada e pronta para o ato sexual. Todavia, se o homem chega à casa e vai logo falando vamos, querida, pode ficar decepcionado ao constatar que ela não entendeu a proposta dele ou não aceitou por não estar no mesmo clima. Isso ocorre porque a mulher precisa de mais tempo do que o homem para preparar-se para o ato sexual. Essa é uma conclusão que tiramos ao ler Cantares. O autor desse poema bíblico afirmou que sua mulher era formosa, elogiou os olhos, os dentes, os cabelos, o corpo dela. Em certos trechos, foi mais explícito ao dizer que os dois peitos da sua amada eram simétricos. Cantares, capítulo 4, versículo 5. E o ventre dela era como um trigal cercado de lírios. Cantares, capítulo 7, versículo 2. O que significa isso? Entre outras coisas, que era tudo certinho, bonitinho, ajeitadinho, atraente, desejável. Sendo assim, incentivo o homem a insinuar-se de forma mais clara e elogiar sua esposa ao longo do dia, sussurrando palavras carinhosas e elogiosas ao ouvido dela. Com certeza, a esposa que se sentir cobiçada e desejada ficará bem mais motivada sexualmente e os momentos que os cônjuges passarão juntos serão inesquecíveis. O homem, um forno micro-ondas. A mulher, um fogão a lenha. Alguns homens têm dificuldade de trabalhar as bases de sua sexualidade com a esposa. Eles não conseguem lidar bem com a aparente lentidão da mulher em corresponder-lhes sexualmente. não têm paciência e persistência para investir nas preliminares. São apressados demais. Na maioria das vezes, o homem quer fazer sexo e a mulher não. Enquanto ele está no já, a mulher, por sua vez, está no depende. Desse modo, o homem precisa investir no jogo da conquista, da sedução, para lá na frente ser abençoado. É assim que funciona. O motor do homem pega instantaneamente. Por conta do nosso grau de testosterona, queremos fazer sexo todos os dias e o homem é como um forno de micro-ondas. Sua resposta sexual é imediata. Ligou? Está logo quente. A mulher não. Ela é como um fogão a lenha. É necessário atear fogo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. e se inscrever em e se inscrever e se inscrever